Se inscreva no canal e ative o notificação para receber a informação de você. Obrigada. Não aprecia que a companhia xina Xandong Internacional não se responsabiliza a obra referida. Eu estou contento de nós, que é um contrato de serviço, não é um consultor de serviço. É uma qualidade de trabalho. Também tem obras para que este morro, mas eu não aprecia. Eu espero que tenha uma enverramada, que não seja o Estado de Direito Democrático e o Pilar Boutilha, com o setor de justiça. O setor de justiça, os tribunais, eles estão tomando, não é um Estado de Direito Democrático, mas não é um italiano. Então, eles estão fazendo infraestruturas, eles estão preparando no quadro, tecnologia, para que seja confortável o serviço, que concentra a gente. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. Eu espero que a gente tenha referência boa para que tenha um esforço para desenvolver infraestruturas e o futuro em mais. Qualidade, qualidade, qualidade não é importante de nós. O orçamento da obra nem mais fosse governo timor-leste, o montante BESIC TOCONSANULU RESINIDA. Construção refere da UDAUNE atinge por cento ruas nulo resinrito. Leopoldina de Carvalho, Ferdi Suárez, GMN.